Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas pelo menos aqui eu consigo regravar o bagulho com mais qualidade pra vocês Dessa vez com a porra da roupa nova, mano A roupa nova eu só peguei, tipo, acho que na quarta, quinta-feira eu peguei a roupa nova Então no vídeo eu ainda não estava com ela, mas agora vocês podem ver em primeira mão, tá? Bom, vamos pegar todas as letras aqui A última letra dessa fase, inclusive, é bem troll, é bem sacana Mas pelo menos agora eu lembro onde tá, né? Porque foi tão sacana, eu demorei tanto pra achar Que pelo menos agora, ó, eu tenho que ir pela paredinha aqui, certo? Vamos pela paredinha Cuidou, cuidou, cuidou Cadê? O cara que essa bosta tá aqui? Era pra essa... Ah, ali, ó Olha que sacana, velho Não parece que é tão sacana assim porque eu fui direto na caixa Mas, cara, ela tá muito escondida, ela tá muito bem escondida, desgraça E agora eu vou tentar pegar os 50 boosts, tá? É, inclusive, gente, quero aproveitar esse vídeo aqui pra falar com vocês A respeito de algumas coisas aí sobre... A respeito do rumo do canal daqui pra frente, né? Na verdade, eu falei muita coisa no... Na primeira versão desse vídeo, que vocês, infelizmente, não vão ver Mas eu, basicamente, acabei separando um roteirinho aqui pra eu não esquecer o que eu... Porque eu falei tanta coisa bacana que eu não queria esquecer pra vocês Que eu vou aproveitar esse espaço pra fazer isso agora, tá? É, eu notifiquei vocês aí do canal, né? No caso, os inscritos A respeito da... Do que ia rolar, né? Nas próximas semanas e tudo mais com o desenvolvimento do canal Então eu vim aqui dar algumas satisfações pra vocês Explicar o porquê que não tem tido muitos vídeos aqui nos últimos dias, tá? É, primeiramente, eu quero deixar claro... Caralho, mano, esse hitbox é muito maldito, tá? É, primeiramente, eu queria deixar claro que... Não, isso não é falta de vontade minha de gravar o vídeo, tá? Não é porque eu não quero, acreditem Mas sim por conta de falta de tempo, tá? É, não sei se todo mundo tá sabendo aí Mas eu atualmente tô de mudança, né? Tô num processo de mudança aí Então, no caso, eu vou... Vou morar com a minha namorada, que é a Juliana Que tá atrás de mim nesse exato momento, inclusive E a gente vai morar junto, né? No apartamento Então, assim, é um... É um bagulho que é muito trabalhoso, ocupa muito tempo, né? No caso, é a organização dos móveis e tudo mais, né? A gente comprou um apartamento aqui perto de casa E vamos morar lá, inclusive Tive um dos quartos, né? Eu tô dedicando pra fazer um estúdio de gravação aí Pra vocês poderem ter uma qualidade ainda melhor de vídeos, tá ligado? Então, é uma parada que eu tô vendo certinho aí Com a questão do marceneiro e tudo mais Cara, eu peguei um relógio em primeiro lugar Você tá de sacanagem, né, jogo? Tudo bem, não tem problema, mas enfim É, então, por conta disso Por conta de várias outras coisas também Eu não tenho conseguido manter a frequência que eu queria ter aqui, tá ligado? Que no caso era de postar vídeos todos os dias Mas assim, eu sei que isso é um caso à parte, por exemplo Vou falar pra vocês o porquê, tá? Ultimamente, eu acabei juntando muitos projetos grandes e importantes Assim, pro meu canal principal Que no caso é o canal Gabs, né? E eu tô literalmente tirando eles do papel, né? E, bom, enfim Eu tô fazendo as gravações, o roteiro e tudo mais Passando pro editor Depois passando pro artista pra fazer os desenhos Enfim, tá dando uma correria do caramba, tá? Inclusive, se vocês são inscritos no meu canal principal Vocês já devem ter visto um desses projetos Que no caso é a história do PIB, né? Daquela curta animação do Cartoon Network lá e do Aldo Swing, né? Que é super bacana e super creepy também Esse é um dos projetos Tem mais quatro ou cinco sendo desenvolvidos, tá ligado? No caso, boa parte já tá com o editor Só falta basicamente finalizar dois ou três aqui e fechou, tá ligado? Mas, junta com esse fato Junta com o fato da mudança Junta com o fato que eu tenho que cuidar de casa Tenho uma cachorra pra cuidar e tudo mais Tenho que cuidar das coisas, manter as coisas em dia E, além disso, eu também trabalho fora daqui, gente, tá? Eu não tenho somente esses dois canais do YouTube Eu trabalho fora daqui também numa empresa Há dois anos, caso você não saiba Onde eu trabalho como editor de vídeo, tá? Então, é o meu trabalho principal, basicamente, né? Então, das oito às cinco e quarenta e oito Eu tenho que estar dedicado a isso, basicamente, né? É, vira e me acha que quando eu tenho o tempinho livre, assim Quando eu tô um pouco mais tranquilo Aguardando vídeos renderizarem Eu consigo adiantar coisas pro canal Só que a minha rotina tava tão não saudável nesses últimos dias Que o pouco tempo que eu tinha livre, eu capotava Capotava de exaustidão, tá ligado? E, assim, eu tenho um grupo no meu WhatsApp também Que eu falo comigo mesmo Eu mando mensagem pra mim mesmo, tipo, lembrete Que porra é essa, Cortex? Cara, eu literalmente Vi através da cabeça do Big Brain, mano Do cabeça de nós todos, mano Ai! Nossa, eu cheguei no atalho Mas não peguei a porra da letra C Mas tudo bem, eu tenho mais duas voltas pra isso Mas, enfim É, e nesse grupo Eu acabei juntando tantos afazeres pra resolver Que, tipo, meio que Ficou tudo uma em cima da outra coisa, tá ligado? E acabou... Caralho, mano Que lentidão no cacete, velho Tô muito lento aqui Então acabou Desgastando bastante também A questão da minha sanidade mental Tanto que eu Comecei a ver uma psicóloga Finalmente, depois de anos aí Que eu tava querendo fazer isso Eu comecei, de fato, um tratamento aí Pra controlar, basicamente, a minha ansiedade É... a minha... A minha sobrecarga, né? De coisa, porque eu me cobro demais E tudo mais Enfim, pra lidar com todas essas questões, tá? Esse tipo de coisa é importante Pra todo mundo, gente Todo mundo Não é só pra pessoas que tem problema, não Mas sim pra todo mundo, literalmente, tá? Como eu já sofro de ansiedade Já faz um tempo e tudo mais Então, às vezes, eu acabo meio que travando, tá ligado? E é meio difícil de manter as coisas E acaba destruturando tudo, tá ligado? Tipo, eu destrutura o canal Destrutura o trabalho Atrasa tudo E isso não é legal E não é uma parada saudável Nem pra mim Muito menos pra vocês, tá ligado? É... Mas, enfim É uma coisa que eu já tô lidando Podem ficar tranquilos, tá? E... Em relação a essa parte, especificamente Como as coisas são muito corridas Especialmente nesse final de ano Por conta da mudança E tudo mais que eu falei pra vocês É... Eu tomei uma decisão De que, por enquanto, tá? Nem todo mundo entendeu Essa parte do por enquanto Mas, por enquanto Eu não vou postar vídeos aqui Durante o final de semana, tá? Hoje é a única exceção Porque era pra esse vídeo Ter sido postado durante a semana Mas não foi, tá? Mas, durante o final de semana Caralho, eu travei Na foda da pista Que droga foi essa, né? Mas, enfim Durante a semana Eu vou estar postando vídeo De segunda a sexta, tá? A partir da próxima semana Só que final de semana, não Por enquanto, não Porque eu preciso também descansar Senão eu vou explodir Eu vou ter um troço Tá ligado? E aí vocês não vão ter mais vídeo Infelizmente, tá ligado? Eu preciso cuidar de mim Em primeiro lugar E, por enquanto, né? Quando tiver com o estúdio Tudo mais estruturado Bonitinho Aí eu vou conseguir Voltar a ser produtivo Do jeito que eu era E até mais, tá ligado? Porque, assim Eu tô com uma meta De... Ao invés de gravar, tipo assim Um vídeo por dia Pra cada canal Meu canal principal Pro canal do Crash Eu queria gravar Pelo menos dois por dia Por quê? Porque gravando Durante a semana Eu consigo suprir Os vídeos que eu vou postar No final de semana Pra eu não precisar Gravar no final de semana Que é uma coisa Que me estressa bastante também É... Final de semana Eu não consigo nem descansar Tá ligado? É uma merda isso Então, é... A ideia É suprir isso Com gravações Durante a semana Por exemplo Eu gravando dois vídeos por dia Pra esse canal aqui Eu acumulo... Ó, entrou o cabelo aqui no bagulho Deve ser um pelinho aqui Do Kigurumi É... Eu acumulo cinco vídeos Certo? Dois desses vídeos Eu vou postar no final de semana E os três Eu vou deixar pronto Porque aí Caso eu precise, sei lá Tipo, tirar umas férias Sei lá Eu peguei férias do trabalho Eu quero tirar férias dos canais também Eu tenho esse conteúdo Pra suprir Pra não deixar parado Pra vocês, entendeu? Então é uma coisa Que eu quero fazer Bastante Não é difícil de fazer Eu só preciso estabilizar O meu horário E a questão da minha rotina também, né? Então, assim, é... É complicado Mas dá pra fazer De início é complicado Mas depois fica suave na nave Tá ligado? Então Essa é a minha meta principal agora É... Então é... É por isso que por enquanto Não terão vídeos final de semana aqui Só durante a semana Tá? Ahn... Outra coisa que eu pensei também Que eu tomei uma decisão Que eu acho que vai ser melhor Até pra vocês também É... Percebendo um pouco do feedback Da galera e tudo mais A partir de agora Eu não vou postar Aquela rotina que eu tava fazendo Tipo... Sabe essa série principal? Tipo, esse vídeo que vocês tão vendo agora É da série principal de Crash Nitro Kart Eu tava postando Cinco delas por semana Tá ligado? Tipo assim É cinco vídeos de série principal por semana E final de semana Posto, tipo, vídeos diferentinhos Tipo, fangame E jogos inspirados em Crash Tá ligado? A minha ideia agora É ao invés de fazer isso Tipo, sei lá Jogar uma carga de vídeo de série Durante a semana Eu vou mesclar durante a semana Então, por exemplo Segunda-feira Nossa, eu ia quase esquecer Uma letra Opa! Peguei, mardito Então, assim Segunda-feira Vai ser um dia de série Vai ser, tipo, sei lá Crash Nitro Kart Terça-feira Vai ser fangame Quarta-feira Pode ser outra coisa Ou pode ser série principal Quinta-feira Vai ser jogo inspirado Sexta-feira Pode ser novidade De algum novo jogo Tá ligado? Porque assim Eu acho que a gente aproveita Um pouco mais a situação E não fica tão cansativo De ver, tá ligado? E além disso também Eu vou passar A não trazer, tipo Duas séries ao mesmo tempo Como essa que vocês estão vendo aqui Tá ligado? Por exemplo Aqui eu tô trazendo agora O Crash Nitro Kart Caralho Bati de boca na parede Nice Maravilha Big brain total aqui E então, assim Atualmente eu tô trazendo O Crash Nitro Kart E o Crash to Insanity E assim, é Fica cansativo Não só pra mim Como pra vocês também Eu vi que a galera Meio que dá um desinteresse Depois de um tempo Então a partir de agora Eu vou manter só uma série Por vez, ativo Então, por exemplo Estamos jogando Crash 4 Eu não vou jogar Crash 4 E Crash of the Titans Ou vou jogar um Ou vou jogar outro Do começo ao fim Entendeu? Eu acho que isso vai deixar Mais interessante E acho que vocês vão gostar mais Assim, muita gente Inclusive me sugeriu A fazer isso antes Eu optei por fazer As duas séries Até porque o Crash Nitro Kart É quase que meio Com um spin-off Tá ligado? Eu falei Vou trazer os dois juntos Que se dane, tá ligado? Mas parando pra pensar Realmente fica melhor Uma série por vez Tá ligado? Vocês aceitaram melhor Aqui no canal Uma série por vez Eu prefiro manter Dessa forma, tá? Se fode, Oxide Droga, eu não consegui pegar ele Agora eu consegui Consegui, yes Pronto Agora eu tô feliz demais Tô feliz de morrer, velho É... E basicamente Essa é uma das paradas Principais aqui Tá bom? Tipo, eu mesclar Mais o conteúdo E tudo mais Eu quero enriquecer O meu conteúdo Pra vocês Não quero só ficar Atrasando a mesma coisa Senão eu também Fico acomodado E querendo ou não Acaba ficando um pouquinho Deu ativo, tá ligado? Por exemplo Cara, o que eu fiz Com o Crash World of Cortex E o Crash Bash Eu nunca mais quero fazer Na minha vida Porque eu joguei Os dois piores jogos do Crash Na minha opinião Até o presente momento, né? E tipo, foi muito cansativo Pra mim Foi muito cansativo Foi muito chato Pra mim Porque são jogos ruins, tá ligado? Por mais que sejam divertidos Até certo ponto Talvez assistir Seja divertido pra vocês Mas são jogos ruins, cara É muito desgastante Jogar os dois juntos E focar só nessas séries É muito cansativo, tá ligado? Então, assim É por isso que eu quero Mesclar mais, tá ligado? Deixar o conteúdo mais variado Eu espero que vocês gostem também Inclusive, eu conto muito Com o feedback de vocês A respeito dessas mudanças, tá? Inclusive, eu não tô usando Nenhuma vez aí Os Power Up Suprema Que você solta um milhão e meio de itens Tô indo bem por enquanto, tá ligado? Por enquanto É... Mas outras coisas também Que eu queria falar pra vocês Sim, eu vou falar muita coisa nesse vídeo Se preparem, tá? É basicamente mais um vídeo De updates e satisfações Do que qualquer outra coisa, tá? É... Já se preparem Porque nesse final de ano Eu vou tirar umas férias Tá? Eu sei Eu vou tirar mais umas férias Tá ligado? É... Eu tirei alguns dias dessa semana aqui Porque acumulou muita coisa Eu perdi o conteúdo Que eu tinha gravado Pra segunda-feira Eu fiquei desanimado Esperei até o final da semana Pra gravar de novo, né? E é o tempo que eu tive também É... Mas eu vou tirar umas férias Especialmente no período de Natal e Ano Novo, né? Pra poder descansar um pouco a cabeça Porque... A minha ideia é começar o ano que vem Assim, tipo... Revitalizado Com o estúdiozinho Bacana Da hora Tinho lindo, tá ligado? E... Botar pra foder Agora eu vou nas coisas de relíquia Agora é a hora que o fio chora a mãe não vê Mas enfim Vamos ver Então assim... A minha ideia é já começar com o pé direito Literalmente Tá ligado? Então pra isso eu preciso descansar bem Pra voltar ativo Eu não posso ficar me forçando a fazer um bagulho Que tá... Nossa, bati no mic, desculpa Não posso ficar me forçando a fazer um bagulho E ficar cansativo pra mim, tá ligado? Porque senão... Pra vocês também vai ficar ruim de assistir Porque não vai ficar um conteúdo legal Não gosto de me forçar um bagulho também, tá ligado? Mas de qualquer maneira Crash é um bagulho que eu gosto pra caralho, tá ligado? Mas ainda assim Pelo menos esse final de ano Vai ser a última vez que vocês vão ver uma pausa assim Do canal dele ficar parado mesmo, né? Porque a partir do ano que vem Quando eu já estiver estabilizado no estúdio A ideia É fazer o que eu falei pra vocês, tá ligado? Pegar e tipo... Gravar... Sei lá Dois vídeos por dia E manter tipo um como backup Um pra postar no final de semana e tal Ou quando a gente vai em férias E o outro pra postar Tipo, no dia seguinte, tá ligado? Sempre gravar com o dia antecipado Pra gente manter o horário fixo De seis horas da tarde aqui, tá? Será que tem caixa aqui? Acho que tem, né? Tem uma caixinha de três solitárias aqui Nice Por enquanto eu tô indo bem aqui na primeira relíquia E espero continuar assim, né? Novamente, a minha meta aqui Pra quem esqueceu aí como funciona É pegar pelo menos um ourinho, tá ligado? Pegar um ouro Pegar um golden, tá? Não é o cachorro que eu tô falando, não É literalmente o golden Por que a caixa de um tá mais longe que as outras? Não faz nem sentido, velho Aí, ó Tô pegando um pouco mais o jeito aqui Peraí, eu vou focar um pouquinho aqui, gente Porque senão... Opa! É um ensaio Beleza, ok Não sei se eu consigo pegar todas as caixas Mas definitivamente dá pra tentar, né? Dá pra tentar Mas enfim Deixa eu lembrar o que mais que eu queria falar pra vocês, tá? Por enquanto, às vezes eu foco um pouco aqui Porque de relíquia vocês sabem que é... É de lascar o coração, né, gente? Pegar relíquia nesse jogo aqui é... É aquela caralha que vocês tanto sabem Deixa eu focar em pegar pelo menos as caixas que eu consigo aqui Tá, eu preciso agora... Nossa, não vai dar pra pegar, né? Não vai dar pra pegar Nossa senhora! Mitei muito hard aqui Calma que eu mitei muito hard agora, velho Peraí Cara, que eu consigo pegar a caixa do meio e voar pra esquerda, mano Eu nem sei como que o jogo fez isso, mas fez Beleza Tá ótimo Mas essas aqui acho que eu não pego não, hein? Peguei! Yes! Se pá, aqui eu garanto uma platina, hein, gente Se pá Aqui dá pra garantir a platininha, hein? GG, mano Só 34 caixas? Então vamos lá Ok Mais uma caixa aqui Que dá pra pegar de boa Ah, eu acho que essa aqui é a platina, viu? Fiz bastante boost Nossa, eu fui bem pra caramba, hein? Até que meu treino valeu a pena, né? O conteúdo perdido valeu a pena pra caramba Nice Maravilha Nossa, foi platina disparado, com certeza Ah tá Se não fosse, eu ia ficar triste, tá ligado? É, inclusive Eu já... Quando eu falei pra vocês que eu quero começar já o ano que vem com o pé direito Eu tô com uma ideia De começar o Crash of the Titans logo no ano que vem Não sei se eu vou começar em janeiro A ideia basicamente é essa, tá? Mas eu quero muito começar logo o Crash of the Titans É o jogo que eu mais estou ansioso pra jogar Porque faz muitos anos que eu não jogo Mas muitos mesmo, assim Os outros Crashs eu até joguei nos últimos anos Lá no Crash Bandicoot Brasil Mas cara, o Crash of the Titans Faz uma cota desgraçada, tá ligado? E eu tô muito afim de jogar Porque eu gosto muito daquele jogo Quem me conhece sabe muito bem Mas Overmuted nem tanto Mas talvez eu rejogando eu possa mudar um pouco de opinião, né? Não sei Faz muito tempo que eu joguei É bom sempre manter o leque aberto aí pra novas possibilidades Mas assim, seria muito legal se a gente já começasse janeiro Com um detonado que todos vocês querem ver Que vocês não viram ainda No YouTube, basicamente Que é o Crash of the Titans Não viram da minha pessoa, tá? Acho que o Paulo, do Dragons Bandicoot e uma galera já fizeram Pessoas muito maravilhosas, diga-se de passagem, né? Mas enfim Vai ser divertido, tá? Barim Ruins vai ser uma porcaria, tá ligado? Uma porcaria Inclusive, eu... A partir de agora Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, gente É... Eu vou tentar controlar um pouco mais os palavrões Que eu falo, tá? Nossa, cara Mas você vai se moldar... Não Deixa eu explicar a situação É... Não é uma coisa boa pra mim isso que aconteceu Mas assim Palavrão Infelizmente virou um vício de linguagem em mim Palavrão virou vírgula pra mim Eu falo em qualquer momento palavrão, tá ligado? E querendo ou não Isso acaba ficando um pouco cansativo depois de um tempo Quando eu falo muito palavrão, assim Tipo, talvez de vez em quase nunca Ok, tá ligado? Tem gente que nem, tipo, fala palavrão Igual o Paulo, o Dragons Bandicoot Inclusive, admiro muito ele Porque ele jogou a porcaria do Crash Bash Não falou um palavrão Não sei como Pra mim, Crash Bash é impossível Por isso que eu já quis matar aquele jogo, tá? Porque é impossível jogar sem palavrão Aquela porcaria, tá? Mas, basicamente, a minha ideia Uma das ideias que eu tenho aqui agora É... Controlar um pouco isso, né, cara? Tipo, deixar o conteúdo também Um pouco mais tranquilo Um pouco menos Cansativo, né? Não ficar aquela coisa chata De cara... O cara só fala palavrão e tal, né? É um vício de linguagem Que eu vou tentar quebrar Eu sei que eu já falei isso Em certo momento do canal Mas agora é pra valer, tá ligado? Não é que eu quero fazer um conteúdo Family Friend infantil Meu conteúdo não é esse Não vai ser, tá ligado? É só que eu acho que vai ser Mais agradável Se assistir assim, tá ligado? Não tô fazendo isso Pra agradar a criança, não, tá ligado? Se você é criança Você assiste... Enfim Os pais que mandam Na sua educação, tá ligado? Tipo, quer ouvir você Falar um palavrão ou não Tipo, acho que a partir do momento Que o pai educa Falar, você não falha Essas coisas e tal Tipo, ok, tá ligado? Mas também Quem sou eu, saco? Dane-se Mas enfim Vocês entenderam o meu ponto, tá ligado? O meu ponto é que eu Queria deixar os vídeos Um pouco mais agradáveis E menos cansativos de se verem Eu acho que quando eu spam Um palavrão demais Fica muito cansativo Fica muito... Sei lá, fica muito mé Fica muito cocô, tá ligado? Cocô... Cocô não, né? Fica muito merda, né? Vamos falar sério aqui Mas eu vou... Eu prometo pra vocês Que eu vou tentar controlar mais, tá? Não que não escape de vez em quando, né? Eu não vou falar pra vocês Que eu nunca mais vou falar palavrão e tal Porque... Eu acho muito difícil Mas eu vou controlar o máximo possível Pra gente ter um conteúdo mais bacana De se ver, tá bom? É uma coisa que eu tenho pensado bastante também Eu falo, caramba Aquele compilado de rage do Crash Bash Foi engraçado pra caramba Mas tipo... Mano, foi um spam de palavrão, tá ligado? Inclusive, agradecimento... Puta... Eu juro que eu esqueci agora O nome do mano Que fez os compilados absurdos Deu dano rage no Crash Bash Acho que é o Leo Puta, eu não lembro agora Mas cara, você é fantástico Eu racho muito o bico dos seus vídeos Você é a nova geração Do Estúdio Bandicoot Que também era um canal Que eu admirava pra caramba E eu perdi a porcaria Da última caixa, né? Legal Se dane Não tem problema não Vou ficar quebrando a cabeça Por causa de uma caixinha, né? Até porque minha meta é ouro Não platina, então... Ah, mano Não, não, não Aí você tá de palhaçada Aí você trollou o cocô Aí você pode ir pra casa do... O seu pai Aquele porno Desculpa Será que foi? Por dois segundos não foi platina Se eu pegasse aquela caixa Que eu passei reto Que nem um imbecil Eu pegaria Mas tudo bem Não tem problema Sem BO Passei Fence Out, tá ligado? É, enfim Não vou nem salvar aqui Vamos partir direto pra próxima Porque pelo menos foi de primeira Aqui, basicamente, tá? É... Cara, eu tenho ficado muito surpreso Com o rumo que o canal tem tomado Tá ligado, sendo honesto Tipo, cara A gente tá com Três meses de canal Praticamente Eu já tô no Crash Em trocar Tô indo pro Crash Tag Team Racing Já passou por muitos Dos jogos principais E eu fico muito feliz Com isso, na real mesmo É... E é uma coisa que, tipo assim Lá na época do Crash Manifold Brasil Demorou muito, assim Pra chegar no... Em alguns jogos Especial O Tag Team Racing Foi, tipo, o último Detonado, assim Que a gente tinha feito Na época Que, enfim Era... Cara, era... Demorou muito Pra chegar lá Eu sei que entraram conteúdos No meio do caminho E tudo mais, né Especialmente coisas de lançamento De novos jogos Tem também o... O Crash Team Race O Crash Bandicoot E Ensen Trilogy Que eu ainda não joguei aqui no canal Exceto o primeiro Que eu joguei em live Zerei tudo É... Talvez os outros Até joguem live Antes de começar uma série Bem mais pra frente Não pretendo fazer série Daqueles games agora Exceto em... Em live, né Live ali Nossa, por um momento Eu tive a impressão Que a tela tava refletida Não sei porquê Eu li na droga Mas, cara Eu fico impressionado Em ver, tipo O vítimo frenético Que eu consegui chegar Tá ligado Em tão pouco tempo de canal Então isso é bacana demais Ainda tem os jogos De Game Boy e tal Saca Tem o Crash Boombain Aquele mardito jogo Lá que todo mundo me fala Que eu tenho medo Até hoje de jogar É o Mario Party Do Satanás Então tô bem curioso Pra ver ele também Umas criaturas Nessa fase Não sei se vocês repararam Ficam umas criaturinhas Nessa fase Mó bizarra Parece mesmo Na versão Nitrofield Eu só reparei nisso Tipo Um tempinho depois Tá ligado Na segunda-feira Quando eu fui Gravar e postar o vídeo Pra vocês Que infelizmente Não deu certo Vamos lá Amo essa musiquinha Essa musiquinha Não dá nem vontade De ficar falando Que nem uma gralha Que nem eu faço Vou tentar fazer um tempo Babra aqui Porque O bagulho é louco O processo é lento E o barato é É barato Né Ok Vamos lá Então assim cara É Tem muita coisa Que eu ainda quero fazer Nesse canal Tá ligado Esse canal Ele tá tendo um crescimento Muito bacana Eu gosto muito dele Eu gosto muito de produzir Conteúdo pra ele Da galera que tá nele Né Especialmente das lives Eu tô com muita saudade De fazer lives Mas só quero Só queria que vocês entendessem Que se eu não tô fazendo agora Não é porque eu não quero Tá É porque realmente Tá muito complicado É Como eu expliquei pra vocês No começo do vídeo Muita coisa acontecendo Né E as vezes a gente Acaba se desequilibrando Um pouquinho Como esse aqui se trata Do meu canal secundário Obviamente Por motivos óbvios Eu priorizo O meu canal principal Também Porque enfim Ele é o canal Que mais dá alcance Ele mais É Tem um retorno financeiro Então ele as vezes Até quando eu não tô Com a mínima vontade De jogar alguma coisa Eu faço um esforço Pra trazer alguma coisa lá Pra deixar o canal em dia Entendeu Aqui eu ainda estou Progredindo pra isso Eu sinto que aqui é um espaço Que eu posso ficar um pouco Mais confortável Assim pra tipo Trazer vídeo A hora que eu estiver Me sentindo bem E tal Que eu estiver um pouco Mais tranquilo Então é Tá nessa Mas também não vou deixar O canal morrer Eu quero voltar Progredindo pra trazer Com todo diário Mas agora não dá Então nesse meio tempo Eu mantenho esse canal Aqui dessa forma Tá É basicamente isso Vamos lá Puxou Beleza Por enquanto Tô com um desempenho bom Aqui Quebrando todas as caixas Eu acho que eu consigo Talvez todas Se eu Não fizer porcaria Ali na frente Bom Nice Crunch Parabéns Meu consagrado Parabéns Gostava mais de você Quando você falava Do camarão que dorme É onda nova Será mais legal Vou falar isso pra sempre Agora Vamos lá Crunch Pulou Voou Ó Serigueijo ali Bizarro Pra caramba Agora tem aquela Maldita caixa de um Eu pulei por cima Dessa caixa Na outra vez Que eu fui jogar Ainda bem que vocês não viram Porque o vídeo foi pro saco Mas eu pulei por cima Dessa caixa Maldita Eu pulei por cima Dessa caixa De um Foi ridículo Foi ridículo Mas agora eu consigo Todas as caixas Prentemente Acho que as duas últimas Estão ali, né Eu espero que esteja Pelo menos, né Faltou uma caixa Pelo menos foi ouro Danes Nossa, nem se eu conseguisse A outra caixa Eu não ia pegar Caraca, platina Nessa aqui é difícil, hein Nem se eu conseguisse Eu ia pegar A platina Parabéns Parabéns pra nós Vé, GG Pronto, gente GG, tá Com isso terminando Os Barim O segundo mundo Dá tempo da gente No terceiro ainda Jogar as fases de lá Vai ser bem divertido Porque lá tem umas fases Bem interessantes E bem bacanas também Tá Eu tô na hype De jogar o Crash of Tata Desculpa E o Tag Team Racing Também eu tô muito Na hype de jogar Faz um tempo que eu não jogo No caso a última vez Que vocês viram aqui no YouTube Não fui eu que joguei, né Inclusive essa era uma Ah, já dá pra ir direto Aqui pra Fenômena O Warp Room Fenomenal O Planeta Fenomenal Que bosta, né Enfim É, aqui É bem interessante Dá pra fazer um glitch Muito bacana aqui no mapa Que é a primeira coisa Que eu já vou mostrar Pra vocês aqui, tá É, cara Tem umas fases muito boas Eu acho que aqui tem Provavelmente as melhores Fases do jogo Tá ligado, ó Claramente Engraçado Que no caso Esse aqui, ó Se você pular Pra lateral Virando aqui, ó Olha o que acontece Não é exatamente isso Mas vocês entenderam, né Caraca, o grito dele É muito hard Que maravilhoso Não, é esse aqui Que eu tô falando Dá pra você Meio que ficar voando Você burla Que a natureza Olha aí, olha isso É muito louco É muito louco, velho Você burla a gravidade Do negócio muito hard Olha isso Você acha que dava Pra ficar voando Infinita Oh, shit Consegui, tá vendo Nice Bom, vamos na primeira corrida Que no caso Acho que é a Out of Time, né Out of Time Acertei na mosca aqui, tá É, inclusive Aproveitando Nessa fase aqui Sem tempo irmão Eu vou chamar De sem tempo irmão Tá ligado Queria esclarecer Uma coisa pra vocês aqui É uma coisa Que eu tô pra esclarecer Faz um tempo É Eu posso até falar Um pouco melhor A respeito disso Em live e tudo mais Fica até meio chato Eu falar em vídeo Mas assim Ainda tem pessoas Que tão me perguntando Que tão me cobrando Que tão falando A respeito De eu voltar a gravar Com fulano Que eu gravava No Crash Bandicoot Brasil Que no caso É o Fuma Vou falar isso Pra não falar o nome Da criatura Porque Deus me livre Eu não tenho sabão Agora pra passar na boca Mas enfim É Bom, pra galera Que tá se perguntando O que que aconteceu E tudo mais Assim Primeiramente Eu não culpo vocês Por estarem cobrando Tá Eu real não culpo vocês Por estarem cobrando Por quê? Ó, tem um atalho bem troll Nessa fase aqui Ó, você pula o murinho ali Olha que da hora Essa fase Olha que lindo Inclusive eles adaptaram Eles adaptaram muito bem Isso aqui no Nitro Field Que eles colocaram Meio que Você entra numa torre Do relógio É muito bacana Isso aqui Então é Retomando aqui O meu argumento Eu não Nossa, olha que brisa Parece Warp 1 Isso aqui Parece o planeta Que a gente tava Eu não culpo vocês Porque vocês não sabem O que aconteceu Então eu não posso Cobrar vocês De uma posição De algo que vocês Nem sabem O que rolou Tá ligado? Ia ser meio Cusão da minha parte Isso, né? Perdão pelo palavra Ia ser Ia ser muito babaca Na minha parte Fazer isso, tá ligado? Porque a galera Que não sabe Assim, tipo Eu meter o louco Assim Vocês não sabem O que aconteceu Eu nunca expliquei A história a fundo Como eu falei Em live eu posso Até falar disso Porque honestamente Até hoje Parabéns Isso foi um desempenho Exemplar Até hoje Eu fico recebendo Felizmente não são mais muitos Mas é algo que me incomoda Porque eu ainda Oxe, o que foi isso Aqui na frente, irmão? Rapaz, o que foi isso, velho? Esse pulão é satisfatório Aqui, né? Eu ainda recebo, tá ligado? Mensagem a respeito disso Então É um bagulho que me incomoda, né? Porque às vezes Eu não sei se a pessoa Tá trolando Se a pessoa tá falando sério, né? É Vou falar pra vocês Claramente mais uma vez Como eu já falei No vídeo de apresentação Do canal Não existe A menor possibilidade De eu voltar A gravar com esse indivíduo Porque Eu não gravo Com pessoa canalha Tá? É só isso que eu falo pra vocês E Não Não tenha A menor possibilidade Eu não sou mais amigo Desse cara O que ele fez Vocês não estão ligados O que ele fez Foi muito Foi uma canalista Assim com Não só comigo Mas com vocês também Vocês nem sabem O que foi Tá ligado? Mas enfim Novamente Eu explico melhor em live Sobre isso Mas assim Não vai ter mais a menor possibilidade De ele aparecer O Fuma Não vai mais aparecer Em vídeo Em live Nada Eu não quero mais O menor papo com ele Inclusive Se aquele mano lá Que clipa Os melhores momentos De todo o night Estiver vendo isso Por favor Clipa esse trecho Coloca no seu canal Pode colocar o título Gavis explica Fala sobre Enfim O cara lá Fica a vontade Eu não vou voltar a gravar Dependente do que aconteça Pode ser que O nego ficou triste E tudo mais Eu entendo que A dinâmica de lá Era diferente Era bacana Era engraçado Eu concordo que era Mas enfim Agora eu tô por mim mesmo Porque Novamente Não convivo com pessoa Canalha Igual ele fez Igual ele foi Tá ligado? Igual ele é Em live eu explico Melhores pra vocês Eu não quero Poluir meu vídeo Aqui com isso Não que eu queira Poluir minha live Também Mas enfim Mas na live Eu acho que vai ser Uma parada mais Direto ao ponto O pessoal pode me perguntar Mais diretamente O que aconteceu Mas é isso Se você tem alguma esperança Não tenha Não vai acontecer Isso não significa Que eu não vou convidar Mais ninguém aqui Pro canal Tem uma galera bacana Que eu tenho vontade De cantar Isso foi bom Foi bom pra caramba Tem uma galera Que eu tenho Muita vontade De convidar Pra participar Aqui do canal Em vídeos especiais O Chris Gamer O Marcio Navarro O Paulo Do Dragons Bandicoot Vários projetinhos Que acho que seria Muito bacana Se eles participassem O Icopy Que é um grande amigo meu Pessoa fantástica Pra caramba A gente passou Por muita coisa Junto já Eu queria muito Chamar o O pessoal Do Estúdio Bandicoot Também Nem sei se eles ainda Estão no Estúdio Bandicoot Olha o Dingo Você vira o Dingo Ali Caraca Que bagulho bizarro Então assim Perdão Gorfei É É isso basicamente Eu ainda vou chamar pessoas Mas se vocês Têm esperança De que eu vou chamar Esse cara Não tenho esperança Eu não vou nem dar esperança Pra vocês Porque não vai acontecer Tá ligado É E eu honestamente Espero que As pessoas que estão me cobrando Entendam esse ponto Porque É chato É chato Tá ligado É a mesma coisa Que você chegar Numa pessoa E ficar perguntando De sei lá Uma ex-namorada Pra pessoa Tá ligado É chato pra caralho Não é uma coisa Que é muito legal De se ouvir Tá ligado Porque era bacana O que tinha lá No Crash Bandicoot Brasil Mas não vai ter mais Porque tipo Sabe Não vai Não vai Não vai Tá ligado E novamente O que eu falei pra vocês Não peço pra vocês Ficarem do meu lado Porque vocês ainda Não sabem a história Vocês vão saber O que eu vou contar pra vocês É O Indivíduo em questão Pelo que eu vi Ele nem faz mais vídeos No YouTube E honestamente Acho que a melhor coisa Que aconteceu Porque Enfim É isso Saca Vale nem a pena Ficar me estressando Com isso Mas é que Novamente Quando vocês souberem O que aconteceu Vocês vão entender melhor E não foi só uma coisa não Mas a última coisa Foi tipo assim Um estopim Assim num nível De traição Que vocês não fazem ideia Tá Mas é só isso Que eu queria falar Podem me cobrar Na próxima live que eu faço No canal Que eu não sei Quando vai ser Mas podem me cobrar Porque Eu explico pra vocês melhor Eu acho que vocês merecem Essa satisfação Ainda mais pra O nego não ficar Me enchendo o saco E se alguém encher o saco Uma outra pessoa chegar E tipo Responder Foi por causa disso Tá ligado Se alguém não souber Da história É Mas a maioria sabe Só fala o seguinte Tem a ver com Amizade E tem a ver com O canal também Tem a ver com o canal E não é Só as coisas Na qual eu tinha Reclamado Na nossa última treta Não era Não é só aquilo Que aconteceu Foi algo depois disso Foi algo que aconteceu Quando eu criei esse canal Tá Só pra vocês ficarem sabendo É Caraca Nossa Meu Deus Crash Foi de base Eu quero falar um pouco Dessa fase pra vocês Deixa esse assunto pra live E eu falo depois Só pra deixar claro Essa coisa Essa fase aqui No caso É Clockwork 1 Totalmente inspirada Na Quartex Castle No Crash King Race Só que Na minha opinião Essa fase é melhor ainda Que a Quartex Castle É bem melhor Não só na questão Da trilha sonora Como também Dos atalhos Da dinâmica Dos visuais Essa fase é muito linda É maravilhosa Assim, tá ligado Principalmente quando eu faço isso Nice, velho E inclusive eu lembro Que na época Que eu entrava No site Do Crash No Trocarte Que infelizmente Eu nunca mais consegui acessar Se alguém souber Eu vou pedir novamente Me passa aí o link Ou alguma coisa Algumas imagens Algum vídeo Que mostre o site Porque eu tenho muito Saudade desse site E no site Tinha algumas músicas Pra você ouvir Tinha essa Tinha a Gypsy A Driving E tinha acho que A Tynes Arena Se não me engano E eram exatamente Essas músicas Só que tipo HD Assim, melhor qualidade Ok, jogo Ok Ok Eu vou fingir Que eu Entendi Eu vou fingir Que eu entendi Atendi Tá bom Beleza Nice Eu tô tendo Um desempenho Exemplar aqui Você também Crash Meus parabéns Obrigado por toda A ajuda Que você tem Me providenciado Aqui, tá Definitivamente Eu sinto Que eu vou ganhar Essa corrida De primeira Assim Nossa, alguém Caiu Dropou a Zumpa Ali Mas enfim Cara, essa fase Aqui pra mim Ela é épica Olha esse atalho Que dá Eu retiro O que eu acabei de falar Eu acho que eu vou perder Essa corrida Gente Vai ser a primeira corrida Que eu vou perder Nos jogos de corrida Do Crash Nesse canal Eu vou perder Com certeza É, eu já perdi Retrai Essa bosta Aqui Pelo amor de Deus Nossa senhora Enfim Vamos 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 Ah Tem uma outra Questão Também Que aconteceu Alguns dias Atrás Uma semana Atrás Especificamente Que foi Onde eu tirei Meus dois Dentes de siso Eu tava com os pontos Na boca Até hoje Eu tirei Hoje Meus pontos Então era Uma outra Questão Que tava Me incomodando Bastante Umas dorzinhas Que vinham E iam Tá ligado E uma corda Na boca Que você não pode Forçar Pode passar Língua É horrível Mas foi Foi um bagulho bom Felizmente Deu tudo certo Pra cirurgia E tal Enfim Deu tudo certo Isso que importa Tirei meus dois Últimos dentes Do siso Agora chega De dentro Do siso Chega De operação De dente Dense Dava pra dropar Um Ngin Ali no buraco Ia ser mais Engraçado De ver Mas eu real Assim Eu trolei Muito nessa corrida Gente Não consigo nem pegar Meu Deus O que tá acontecendo Com você Crunch Pelo amor de Deus Faz o bagulho certo Caceta Vai, dingão Vai, dingão Vai, dingão Vai, dingão Agora sou eu Olha esse pulão Esse pulo É muito satisfatório De fazer É igualzinho O último pulo Da Cortex Castle Tá ligado Que raio Vamos lá Vamos, Crunch Isso Vem pro Crunch Tchau, Reloginho Todo mundo perde Uma Ompa E dá pra mim E fica quicando Que nem a Maria Bethany Bora Olha essa música Essa música é muito boa Essa música é Crash Bandicoot Total, tá ligado É só isso Caraca, mano Vocês estão Vocês querem Me ferrar Me beija, velho Não, não Calma 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 aí Calma aí Tá, calma aí Calma aí Calma lá, velho Tem que jogar Essa porcaria séria Agora Já começou a me tirar Agora Já começou a me tirar Esse jogo E eu não gosto disso Sai, ô fuzido Sai, some Vaza Vou fazer o bagulho Na moral Agora Na moralzinha Vou fazer as curvas Na moral Vou mostrar como Um verdadeiro profissional Nesse game Se joga Aqui, ó Nossa senhora Quase que eu kiki Lá no teto Do castelo Vem Vamos lá Gente Preciso passar Desse maluco Vem Fogo que o Crash Fica lá atrás Também Opa Opa Vai adiantar Meu lado Aí, ô Crash Por gentileza Faz a boa Atendi Tornado Passou por todo Mundo E não acertou Ninguém Nice Obrigado Tornado Amém Tornado Amém, tá Tornado Amém Nossa senhora Seria muito satisfatável Se eu tivesse acertado Dingo Nessa bosta Pulou Pular bem na pontinha Ali Pra não ter risco De cair nas engrenagens Beleza Essas engrenagens Elas são mais fáceis De você passar por elas No Crash Can Erase Nitrofield Aqui Aqui ficou meio Meio estranho De passar Nossa, não deu nem Pra pegar o atalho Meu dedo Tá meio Funcionando Não direito Aqui, tá ligado Não direito Vamos lá Pulou Voou É, dropei ali em cima Se alguém pegar Vai ter sorte Vai ter a honra De Olha lá GG Pronto, velho Nossa senhora Meu cu até soou aqui Rapaz Essa roupa é da hora Mas não sei se eu vou usar Em todo vídeo não Porque ela é muito quente Já tô suando É porque eu esqueci De ligar o ventilador Também Mas enfim Foda-se Agora vamos ficar assim Tá vendo Eu falei que eu ia tentar Controlar no palavrão Mas é difícil É difícil É um processo lento Tem altos e baixos Tem os momentos lá Que você vai acabar Voltando pra esse vício Os momentos de no caso É recaída Que se fala Mas eu prometo Que eu vou passar disso Gente, ó Pulante gravitacional Pra comemorar Uhul Nice Já tá lá, mano Bom, só falta mais uma corrida E aí a gente já vai conseguir Liberar o chefe Que no caso É muito da hora Tá ligado Ou os chefes No caso Como você preferir Tá Vamos lá Thunderstruck Então, velho Thunderstruck É muito bacana Não é a música Do ACDC, tá Por mais que pareça Nossa senhora O NG Tá tomando uma Cabeçada Do chão Tá ligado Essa fase É bem complicada E no Crashing Race Nitrofield Tinha um bug bem escroto Nela Que era muito engraçado Que você conseguia Basicamente farmar Moeda infinita, velho Era muito bom Eu fazia esse troco No online Pra farmar moeda, velho Saudade dessa época Ah, eu tenho muita Saudade do Nitrofield Eu tô ansioso Pra voltar Fazer a live Com vocês, tá ligado É que a minha ideia Eu quero zerar em live Primeiro, né Nitrofield Pra depois a gente Poder jogar online Vai ser mais divertido Não sei se zerar em live É, acho que zerar em live Acho que seria mais interessante Talvez fazer a série Futuramente, né Vai ser mais bacana Essa fase é bem perigosa Esse aqui, ó Cheio de fases Antigravitacionais Aqui no meio da fase Fase no meio da fase Que doideira, né Senhoras e senhores Cheio de loopings Aqui, ó Estilo Sonic 3 Tá ligado Vamos lá Correu aqui Mas é uma fase bem dinâmica Olha os ovos da Vestruz Ali gigante Os ovos de Godzilla Ali, mano Que você não pode quebrar Você não vai dar ruim Dropa o item aqui Aqui o bagulho é louco Tá ligado Aqui o bagulho é muito louco Ah, correu Voou, voou Ah, tá bom Coco, tá bom Já entendi tudo Continua assim Que você tá me fazendo bem Continua assim Enche essa barrinha de bunda aí Vai Pronto, nice Já estamos aqui com o poder Coco, sua desgraçada Mano, ela tacou uma bomba em mim Só tinha eu e ela Ela tacou em mim, velho Como se fosse a porcaria da máscara, velho Diabo Nossa, que maldita, velho Que maldita Ah, tá ferrada também Pera aí Pega esses missos todos aqui então Enfimando o rabo, velho Tô esperando que não dá pra tacar isso na frente, velho Mano, que maldita Do nada Ela me distraiu Eu caí, velho Me joguei, cara Eu fiquei em choque, tá ligado Vamos lá Pena que não tem glitch aqui Pra pular o bagulho inteiro Tem umas criaturas que foi girando os bagulhos Agora eu percebi Tem tipo uns bichos que ficam girando aqueles espinhos lá, mano Ó, inclusive essa fase aqui eu não preciso nem falar, né Inspirada totalmente, completamente em Hot Air Skyway, né Você tá aí Completamente, velho A diferença é que aqui tá chuvoso e tá escuro, né Cheio de trovão Cheio de Thunderstruck Né Acho que tem uma criatura girando Ah, não, é Umas engrenagens Achei que era uma criaturazinha, ó Parece um anão girando Parece que tinha um anão girando o bagulho, velho Côco, desta vez eu te deixo passar, tá Porque você pode ganhar as corridas pra nós Inclusive eu vou tentar fazer essa demonstração aqui Caso a Cocô esteja É, próxima da gente, né Até a gente chegar na última volta Eu vou deixar ela passar Pra vocês verem como ela pode ganhar E a gente ainda sai ganhando, tá ligado É literalmente uma batalha em equipes aqui E você me zoa, filha da mãe, Margita Porra Ok Mais uma voltinha Nossa, eu não consigo acertar ela Bichinha ninja, mano Eu não consigo acertar ela nem a pau Nem a pau, galera Vambora Nossa Ô Fazer os 50 boosts aqui é um desafio Que não é pra qualquer um, não, mano Olha É muita oportunidade pra você, tipo Bater a quina do kart na parede É muito difícil, cara Pega aí, Coco Mara que você pegue Mara que você drop no buraco de susto É, a Coco tá bem na frente dos caras Então acho que não vai ter BO Deixar ela ganhar, não, tá ligado Eu acho que ela Para Ó, agora que eu percebi isso aqui É do Art of Cortex, o cubinho de gelo, né Porque a máscara lá, ela faz isso com a gente, né Que da hora, velho Que massa Gostei da referência, eu não tinha notado No chefe final, quando você é atacado pelo gelo Você fica exatamente assim, mano Segura um cubinho de gelo, otário assim Bem otário mesmo Vai lá, Coco, faz a boa Vou deixar você passar pra fazer a boa pra nós Se alguém passar na sua frente Você tá ferrado É isso Ah, sim A Coco enrola demais E essa fase eu não posso parar Então, assim É isso Não dá Desculpa Não deu pra parar, velho O NG tá colando nela Ele ia fazer Ele ia fazer Bosta, gente Ele ia fazer Bosta Eu conheço esse jogo Ele ia fazer Merda I ia fazer Bosta Tá Vou tentar parar No frame bom aqui do Crash Vamos ver se eu consigo Esse frame é bom Vamos lá Cutscine, gente Para a gente conhecer os próximos chefes Com seus 9 trofios Você ganhou o direito de enfrentar o campeão do fenômeno Como campeão do fenômeno Norm Vamos enfrentar, então, o campeão do fenômeno Que é o Norm, né Quem que é o Norm? Quem que é o Norm? Não deixe o Norm's size Fure-se É um campeão do nosso track Não Você está jogando hoje Agora faça Gente, boassa, hein Gente, boassa Olha só o que ele faz Hã? Olha que massa, velho Literalmente que massa, né Pois é Eles convertem em dois Agora é o Norm grande e o Norm pequeno Eu não quero ouvir O negócio foi Que você pude E retorne em volta Para mim Usando esse maldito Na outra Além Eles não vão se dar No caso Dá pra botar A moeda De 50 centavos Ali Parabéns! 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 Não, você fez bem lá fora. Você tem uma verdadeira chance de ganhar essa coisa. Nós vamos trabalhar juntos. Os dois de vocês fazem uma boa equipe, também. Ei, venha aqui e faça um bom. Sim, ele pretende não me importar, mas ele é só como eu. Ele odeia os carismáticos. Dora, venha aqui. Talvez eu precise de novas formas de motivar você. Tipo, tirar os livros do cara. Eu pensei que ele tinha que te derrubar, mas você me provou errado. Você não será tão sucesso em... Tecni. Bom, senhoras e senhores, com isso... Eu acho que eu falei demais nesse vídeo, mas foi um vídeo importante. Eu espero que dessa vez não trave o bruto e não fique sem meu áudio, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui novamente, tá? Pelo fato que eu tive que regravar essa bagaceira. Eu já sabia de algumas coisas aqui ali que viriam, mas daqui pra frente já não sei de mais nada. Eu só gravei até aqui, tá bom? Então, se preparem aí, porque na próxima parte vamos pro próximo mundo aqui do bagulho, que no caso é Tecni, tá? Vamos explorar esse mundo macabro cheio de fases bizarras e malucas, tá ligado? Não fez o menor sentido que eu falei, mas enfim... Eu falei pelo meme, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores, a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês gostaram dessa parada, deixem o like e se inscrevam se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E já fiquem cientes, tá bom? Se a parada ficar um pouco mais caótica, especialmente no final do ano, fiquem sabendo que é porque as coisas realmente estão caóticas, não é porque eu não quero. Beleza? Obrigado pela compreensão, obrigado por estarem aqui. Tamo junto, valeu, falou a nóis e tchau!